Eu fui, quando eu fui em Old Trafford, porque tem que falar com o sotaque, né? Old Trafford. Tu entra lá, meu, tu vê o tamanho do United, tá ligado? Ele é muito grande. O que o... não sei se tu chegou a ver o filme do Alex Ferguson, que foi lançado agora há pouco. Quero ver, mas não vem. E lá deve estar explodindo disso. Toda essa geração ali tem no Netflix também, a geração do Beckham, do Scholes, do Giggs. Cara, é um... o United, meu, pra galera do videogame que acha que o City é... Eu não tenho noção do tamanho do United, entendeu? É muito grande, tá muito grande. Cara, o United, ele é, tipo, ele é o Real Madrid, tipo, ele é o Real Madrid... É, é o Real Madrid e o United, entendeu? É por isso que eu falo que quando eu tava no Porto, tava muito feliz lá, também não tinha intenção de... Tava muito bem, tava me sentindo feliz. Claro. Só que quando chega uma oportunidade de um clube como o United, né, que é uma prega-liga... É, obviamente que mexe com qualquer atleta aí, e eu comecei a jogar futebol de criança com sonhos. Claro. Né, então, obviamente que isso mexe com todo mundo, e eu posso hoje dizer que sim. É, fui jogador do Porto, fui jogador do United, né, que são clubes gigantes, europeus, e pra mim é... É, é muito grande. Não, é Inter de Milão, é gigante. Inter de Milão, mano, é Inter de Milão. Ali foi um ano que eu era muito jovem, eu tinha 22 anos, né, Duda? Fui emprestado, e o treinador era o Mantini, que era o mesmo que tinha ido pro Galatasaray. Foi o que me levou pra lá. Ou seja, gostou da tua bola. Aí eu fui pro Galatasaray com ele, depois ele me chamou pra ir pra ele ter como empréstimo. E eu lembro que ele... Eu fui um treinador que mais pegou no meu pé, assim. Mas o justo... Foi pra te evoluir. Pra me evoluir, e porque ele confiava em mim, sabia do meu potencial. Sim, ele não vai cobrar do... Eu tive uma evolução muito grande com o Mantini, né, inclusive, antes de eu ir pra seleção brasileira, teve a possibilidade de eu ir pra seleção italiana. Isso é... É, é. E porque eu tenho o passaporte italiano. E aí, porque te ligaram? Ele chegou a me ligar pra mim pra seleção. Mentira, meu. Sim, chegou a conversar comigo, queria que eu fosse pra lá. Só que eu disse, pô, professor, meu sonho é a seleção brasileira, cara. Eu sou brasileiro. Obviamente que eu jogaria na seleção da Itália, mas pra mim, eu sou brasileiro e eu cresci jogando e querendo chegar na seleção brasileira. É o meu sonho. E eu consegui, deu certo, sabe? E eu busco esse meu espaço cada vez mais na seleção brasileira. Então, meu objetivo, meu trabalho tá dando certo. A minha decisão foi certa, sabe? Só que o fato de também ter esse interesse de um treinador como Mantini de ir pra uma seleção italiana também é muito importante, né? Tipo, ele te liga e diz assim... Mentira, tu quer jogar pra seleção italiana? Não, a gente começou a trocar mensagens. Ele queria saber da minha ideia, se eu tinha possibilidade de ir. Eu falei que tinha pra ajudar, porque eu tinha, pela minha família, né? O passaporte italiano. E a gente começou a madurecer a ideia, só que eu nunca deixei claro que eu queria ir, sabe? Porque eu sempre deixei claro que a minha intenção sempre foi pra seleção brasileira. Sempre eu tive esse meu sonho. E eu sabia que eu podia chegar na seleção brasileira. Jogando nos clubes que eu tô jogando, do nível que eu tava jogando, eu sabia que eu podia despertar esse interesse. E aí teve um momento em que ele realmente falou que eu tinha que, mesmo que, entre aspas, tomar uma decisão. E eu falei, ó, professor, te agradeço, mas eu vou buscar um espaço onde eu tenho o maior sonho, onde eu tenho o amor que eu sou brasileiro, sabe? Eu quero jogar pela minha pátria, pelo meu país. E eu fui atrás disso, cara. E deu certo, né? E deu certo. E logo em seguida eu fui convocado pela primeira vez, pela segunda vez, e assim... Tu tá no radar do Tite, né? Tu fala com ele de vez em quando? Espero que sim, né? Tá, tá, tá. Eu tô treinando pra isso, cara. Quando eles falam, eles chamam no WhatsApp, assim, o Kleber, não sei? Não, não, não tem um contato, assim, diretamente com eles. Eu vi que tu tá jogando, se sentiu bem hoje, eles falam... Nessa última temporada eu não tive muito contato, assim, na verdade, né? Eu lembro que teve uma época em que o Matheus, o filho do Tite, o Matheus Bach, entrou em contato comigo, perguntando como eu tava e tal. Mas agora, nos últimos tempos, não teve, mas também isso pra mim é tranquilo. Eu acho que se eu estiver fazendo o meu trabalho, se eu estiver jogando com mais sequências no United, eu vou ser chamado, ou vou despertar o interesse. Porque eu sei que eu já cheguei lá, né? Não fui por acaso, não foi uma, fui... Os caras te conhecem. Já fui três convocações, três ou quatro convocações, então pra mim, é saber que eu tenho capacidade de estar lá, sabe? Se fosse uma, bater, se voltar, se não fosse mais, era uma coisa. Mas fui mais que uma vez. Não, e tu tá num clube muito grande, que tá jogando em alto nível, tu tá disputando o título da Europa League, lá, das coisas, isso é bizarro. E aí E aí E aí E aí E aí